Me Perdi Ainda tento te esquecer Não faz mal, sonhar faz bem e aquece o coração O prazer se encontra lá no fundo da paixão E até hoje eu ainda amo você Tirei o globo do meu mundo Mas tudo que eu fiz foi ilusão Fui buscar no limite das minhas forças Viver uma nova emoção Mas esse amor está gravado no inconsciente O amor da gente Ah, esse amor é mais forte do que eu Tentei tirar você de mim Mas no coração você permaneceu tão linda Ah, esse amor é mais forte do que eu Tentei tirar você de mim Mas no coração você permaneceu tão linda Tirei o globo do meu mundo Mas tudo que eu fiz foi ilusão Por buscar no limite das minhas forças Viver uma nova emoção Mas esse amor está gravado no inconsciente O amor da gente Ah, esse amor é mais forte do que eu Tentei tirar você de mim Mas no coração você permaneceu tão linda Ah, esse amor é mais forte do que eu Tentei tirar você de mim Mas no coração você permaneceu tão linda Tão linda